No momento a justiça deu reintegração de posse desse terreno aqui, que envolve essa parte da igreja. Mas a questão vai além disso, porque toda essa área aqui, que hoje tem casas e lotes, também está em discussão judicial, mas não envolve esse processo. Isso porque, segundo o Sr. Clóvis, toda essa área aqui também pertencia a ele. E eu não comentei com ninguém, nem com a minha família. Eu sequei, fiquei tão mágico onde eu estou hoje. Eu estou com 18 anos, eu nunca neguei nada, eu nunca falei uma mentira para ninguém e fui processado. Mas aquilo me criou uma revolta tamanha. Eu achei ridículo. Eu falei, isso é um absurdo, é um cúmulo. Mas, tudo é possível. E que estava usando a igreja. E que ela ia ser responsabilizada por isso. Quando fez a missa, eu notifiquei o Dom Sérgio. E falei que a igreja estava sendo usada para esse burro e para a guerra. A igreja omitiu. Mandou. Passou lá para o advogado da igreja, eu fui lá. Fui lá e falou, não, mas eu vou mandar lá não sei quem. Aí mandou um engenheiro lá. Botaram uma faixa lá, que o terreno estava sendo doado para a igreja. Quando eu cheguei lá, estava lá o vereador, mais uma turma de igreja, mais o padre, que era o padre Celso. Estava lá. Aí o engenheiro abriu uma escritura lá. Pô, está aprovado, eu não vou nem discutir, isso é óbvio. Porque ele não ficou com tudo que eu tinha, porque ele não quis ficar. Então, eu ganhei a zero. Então, aqui. Ele entrou e eu ganhei a zero. Está aqui o processo. Falei, vocês vão ver eu lá depois. Falei com eles. Ainda falei com eles, se eles querem resolver um negócio aqui, quem vai ser possível, vocês vão mandar os betas lá onde chegaram assinados, porque aqui só tem lá de frente. E no mesmo dia, está aqui um anúncio desse tamanho do Rolac. Ele virou para a gente e falou, não, eles disseram que não quer não, que falou lá com o tal vereador. O vereador disse que a prefeitura ia resolver tudo. Então, resolve. Na época da construção da igreja, o senhor chegou aí lá? Depois que começou o conselho, agora a justiça que tem que resolver. Pode escrever isso tudo o que o senhor quiser. Sim, senhor. Agora, se as pessoas lá reclamaram alguma coisa, porque eu vou entrar na justiça contra todos eles, todos que estão devendo. Eles devem cobrar lá do vereador. Pode escrever isso também. Ele procura o vereador, que é capaz do vereador resolver. Se aquele povo tivesse bom senso, tivesse juízo, tivesse vergonha também, era fácil resolver. Agora, lá tem muita gente boa, que eu até respeito, que a gente cumpriu. Muita gente cumpriu, não conseguiu pagar, eu dei o terreno. Tem gente que morou lá, que eu dei o terreno. Tem gente que mora lá, que eu dei o terreno. E tem gente que não pôde pagar, mas eu respeito. Agora, vagabundo não tem vez comigo, e nunca teve. É complicado, né? Para tentar lançar um pouco de luz sobre esse processo, o que a grande dúvida é, se a posse do terreno pertence à imobiliária, como é que a igreja tem a escritura do lugar? Quem, ou de que forma, houve essa sobreposição de propriedade? Nós fizemos um pequeno levantamento junto à imobiliária, segundo o histórico dela, para indicar, então, as várias fases do processo do loteamento Bairro Serra Verde e Serra Verde 2, e, assim, tentarmos elucidar um pouco a questão que vem sendo discutida. Primeiro, em 1979, um homem chamado Enéas ganhou a posse de um terreno ali nas proximidades que envolveria, inclusive, a região da igreja. Entre 1980 e 83, a imobiliária adquiriu as várias outras partes do bairro, ali eram várias propriedades, e ele fez, então, o englobamento dessas áreas e o loteamento do Serra Verde. Nos anos seguintes, o bairro cresceu e foi vendido, inclusive, a terceiros. Nesse período, ainda de 83 a 96, a imobiliária adquiriu outras propriedades na região e fundou o Serra Verde 2. A área em questão, segundo o processo, algumas pessoas afirmam ter visto cerca lá naquele lugar, e, inclusive, a construção do holicésio também foi confirmada por outras testemunhas. Entre 92 e 93, a igreja, então, ganha a posse e a escritura do terreno onde hoje ela se encontra. Em 94, iniciou-se o processo contra o Sr. Clóvis. Em 96, houve, então, o início do processo de reintegração de posse. Vamos agora acompanhar o relato segundo o Sr. Clóvis de como ele foi surpreendido por essa questão da escritura e como ele conseguiu desenrolar esse processo ao longo dos anos. Passou lá com o advogado da igreja, fui lá. Fui lá e falei, não, eu vou mandar lá no sentimento. Aí mandou um engenheiro lá. Quando eu cheguei lá, estava lá o vereador, mais uma turma de engenho, mais o padre, que era o padre Celso. Estava lá. Aí o engenheiro abriu uma escritura lá. Pô, está aprovada, não vou nem discutir, isso é óbvio. Eu não sabia que ganha a escritura. A igreja tinha ganhado a escritura em cima do terreno. Tinha a escritura. Pode dar. A igreja tinha a escritura. Ele falou, é óbvio, não vou nem discutir. Falei, é óbvio, que eu vou te ocupar essa porcaria. O padre Celso está falando, você tem medo de ir por terra, eu tenho medo de ir por lugar, que eu vou por fogo. Falei, falei, bom, o que que acontece? Quando aconteceu isso, eu vim me preocupar. Como é que a igreja tem essa escritura? De lá não pode ser que eu não assinei. mas aqui, mas aqui tem um confrontante. Nessa planta aqui, o cara tinha me dado quando me vendeu o jantamento. Esse aqui, Antônio Machado. Tem uma área aqui que pertence ao Valdomiro. tem uma área que a pista cortou aqui, está bem aqui assim, ela pertence ao Valdomiro, mas está até invadida. Valdomiro é o que doou para a igreja. Só que tem que o Valdomiro é dono da área de cá. Essa parte que cortou aqui, está invadida lá. Entendi. Mais lá embaixo. É a área da esquerda. Da esquerda da rodovia ainda. Serra Verde, daqui para lá, fica direto. Ele incorporou, ele tem uma área de cá, do lado de cá. Onde hoje começa aquele outro bairro ali, né? É. Eu falei, se o Valdomiro limitava aqui com o Enéas, o Valdomiro tem que ser citado. Para o uso campeão, a pessoa tem que citar todos os confrontantes. Sim. Então, ele foi citado. Fui lá em Inmeralda e pedi o processo. Pediu para xerocar o processo. E mandei xerocar. Aí eu tive uma surpresa. Ele não só foi citado, como foi testemunha do outro. Do Enéas. Entendi. Bom, então, acabou. Peraí, como é que a escritura chegou na mão? Como é que o senhor descobriu? Ele deu a escritura. Só que tem como terreno ele dedicar. Ele filiou na dele. Ele deu a escritura do outro terreno e eles ocuparam o terreno da terra. Ele deu a escritura dentro do terreno dele e usou o meu terreno. Bom, então, o que que acontece? O senhor está perdido. Teve a primeira audiência e o candidato, o advogado dele, o Adomiro, era o tal de Marcelino, que foi embora para São Paulo. Eu tenho até o telefone dele aí. E esse Marcelino, até surpresa que eu tive, O Adivaldo da Mitra, lá na audiência, eu falei com o Ságio Marcelino, o negócio assim, está assim, aqui. Ele falou com o Vandomiro, aí ele ainda falou com os filhos do Vandomiro, ele foi, o Vandomiro estava doente, os filhos dele estavam lá. Não vamos perder tempo, não. Isso aqui tem que sair, partir para o acordo é agora. Liquidar o assunto. Isso aí é perder tempo, é jogar dinheiro fora. Mas, depois a juíza perguntou se tinha possibilidade de acordo. O advogado da Mitra, não quis não. Perícia, o advogado da Mitra também não quis. o acordo, o advogado do Marcelino, falou, nós queremos fazer o acordo. O advogado da Mitra, ele não quis nem assim, nem indicar perito. Aí, diz nem que a juíza indicasse, porque quem vai pagar a perícia, quem pagou a perícia foi eu. Então, aí o perito. Aí o que acontece? Vieram aqui no meu escritório fazer o acordo. Os filhos do Vandomiro e o advogado dos filhos do Vandomiro. Isso, isso quando aconteceu? No início da ação, em 1994, aí, quando aconteceu a ação. Ok. Aí veio, eu pedi, claro, no meu terreno. Uma vez que a justiça determinou a posse, o senhor vai demolir a igreja? Mas a área que está invadida, porque não é só a da igreja. Então, o processo, na verdade, engloba essas outras áreas também. O que o senhor pretende fazer lá no terreno? O que o senhor... A CIDADE NO BRASIL